Gente, o Luquinho tá usando o sapatinho, tá aqui o sapatinho, mas ele tá desesperado por esse sapatinho aqui, ele fica louco, ó, ele fica louco atrás de mim por causa desse sapato, tá aqui, olha como ele fica desesperado, gente, o sapatinho que ele usou, olha como ele fica desesperado, ele tá me atacando, gente, olha aí, socorro, gente, socorro, é o sapatinho que o Marlos deu pra ele, é o sapatinho bonito, né, a língua dele, ele quer esse sapato de qualquer jeito, é o cachorro, vamos testar pra vocês, é o cachorro, gente, ajuda eu, o bicho quer porque quer esse sapatinho aqui, tá cansado, ele está, ele está matinho aqui, deve estar com cheio de alguma cachorrinha aqui, tá, mas cuja linda, olha como ele fica com a patinha, ele quer, quer, quer